Olá, bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo bom. Você acompanhou no fim de semana as baixarias contra o Sérgio Moro, evidentemente, nas redes sociais. Eram esperadas, vieram mais ou menos da maneira que nós imaginávamos. Baixaria petista, quer dizer isso, é um copy and paste das campanhas difamatórias do PT contra o Sérgio Moro. Eu fico muito surpreso. Francamente, eu fico muito surpreso com a reação, porque é simples de se analisar toda a questão. Se você trabalha para um sujeito, esse sujeito te apresenta, te pede para cometer algo que você considera um crime. Você tem duas opções, ou você fica e se torna cúmplice dele, ou você vai embora. Sérgio Moro foi embora, foi embora, ele fez a coisa certa, ele fez o que eu imaginaria que ele fizesse. Quando foi apresentado a um plano que eu chamei de estupro da PF, seria um estupro e será um estupro, ele falou não. Acho que é uma escolha individual, pessoal. Ele não apresentou um pedido de impeachment, ele não fez uma denúncia formal, ele fez um pedido de demissão e explicou os motivos pelos quais ele estava se demitindo. Publicamente, ele expôs esses motivos. Acho de uma transparência, de uma linearidade, que, na verdade, ficar discutindo muito sobre o assunto é super airflow, sabe? Aliás, tem um grave problema neste inquérito do PGR sobre o assunto, que ele diz que o Moro pode ser, se nada aprovar, o Moro pode ser enquadrado por denunciação caluniosa. Isto é papo furado, porque, justamente, o Moro não fez denúncia formal nenhuma. Como é que você pode enquadrar alguém por denunciação caluniosa se o sujeito não denunciou? E mais, mostrou já uma prova de que havia interferência política na PF ao colocar o nosso post que reproduzia uma coluna do Merval Pereira. E não só isso. A gente sabe que é impossível que haja outros, eu sei, que haja outros 30 mensagens do Bolsonaro iguais. Porque, se ele tivesse feito a mesma coisa três meses atrás, uma interferência tão direta na PF para blindar os seus familiares, eu tenho certeza que o Moro já teria pedido demissão três meses atrás. é impossível, porque é inaceitável, porque é tal da linha intransponível. Até aquele momento ele havia negociado com o Bolsonaro, falou, não, segura, e ele tinha obtido vitórias, pelo menos nessa área da PF. O Valeixo ficou lá até a semana passada. Assim como não foi trocado com o sujeito que o Bolsonaro queria, o superintendente do Rio de Janeiro, superintendente de Pernambuco. o Moro foi acuxambrando, foi levando o Bolsonaro a aceitar as escolhas dele e Moro, até o momento em que o Bolsonaro achou conveniente. Na verdade, o Bolsonaro expulsou o Moro do governo. Quando ele demitiu o Valeixo, é evidente que o movimento não foi o Moro sair do governo, foi o Bolsonaro chutou o Moro. Chutou o Moro para poder fazer um acordo com o Centrão. É evidente isso, que não tolera o Moro. O dado mais estúpido deste fim de semana, você começou perguntando o fim de semana, eu vi tudo o que aconteceu entre os dois passeios maravilhosos que eu fiz com o supermercado e outra farmácia. Os momentos mais felizes entre o fim de semana. Foi um passeio único para os dois lugares e os dois passei. Um passeio único para os dois lugares. Enfim, o que é mais estúpido nessa história é não só ocorrer ele ter enxotado praticamente o Moro para interferir politicamente na PF, isso está óbvio e evidente, como a investigação no STF sobre o gabinete de ódio, agora tem muito mais elementos, porque durante o fim de semana e agora, neste momento, o gabinete de ódio está a toda difamando e caluniando o Sérgio Moro e nós e a imprensa toda e político. Quer dizer, é um troço... Eu não entendo, rapaz, eu estava outro dia pensando, o Brasil já teve muita gente louca do poder. Por exemplo, o Jânio cometeu verdadeiras loucuras. O Collor pedava a loucura. Agora, como esse aí, eu vou para ver, porque assim, é uma... é quase nível de psicopatia, não tem limite, quero dizer assim, não tem limite moral, não há arrependimento, não há gratidão, não há... Nenhum é freio, não há freio em vitório, nada, nada. E tem um elemento que se somou a essa psicopatia que é a sociopatia, que veio com toda a questão do vírus, porque ali as coisas se misturaram. É evidente que o Bolsonaro, que já era despirocado, despirocou ainda mais por causa da perspectiva de ter um governo aos frangalhos, com a economia arrebentada e que, possivelmente, comprometeria, inclusive, a reeleição dele. O cara que já era surtado, pum, deu um passo a mais e começou a fazer as coisas que a gente sabe, aglomerações públicas, de comício para golpista na frente do quartel, esse tipo de coisa que, de fato, ele... É tudo tão transparente. É isso que... Eu estava falando exatamente isso, que é, pô, o cara mandou um e-mail, uma mensagem de WhatsApp falando mais um motivo para a troca. E a questão da pandemia é outra questão que, nesse país de paradoxos, você tinha o sujeito que antes dizia que era uma gripinha, que é um resfriadinho, tem que abrir tudo e tal, agora ele se apoia nas quarentenas politicamente para evitar que as pessoas ganhem as ruas para protestar contra a saída do Moro e pedir o impeachment dele. Então, hoje, a gripinha está funcionando a favor do Bolsonaro. Sem dúvida, sem dúvida. A questão da economia é complicada, mas também na economia os sinais começam a ser muito preocupantes, porque você vê o Paulo Guedes está como técnico prestigiado de futebol, o Bolsonaro, cada vez que o Bolsonaro ele é o norte, você já começa a falar, bom, ferrou. E você tem o Rogério Marinho ganhando espaço com propostas desenvolvimentistas, digamos assim, que é, basicamente, torrar dinheiro público, como se dinheiro público houvesse, ainda mais neste momento, em programas que encherão as burras, outra vez, dos mesmos empresários de sempre que vivem sugando dinheiro público. Então, por exemplo, o tal da Casa Verde Amarela, a minha casa, a minha vida, parece que a proposta é que vire a Casa Verde Amarela e tudo sendo feito nas costas do Paulo Guedes. não se sabe também se o tal outro pilar do governo Bolsonaro se manterá. É, porque ali me contaram que é uma aliança forte entre os militares e o Rogério Marinho, para fazer essa mudança de rumo. Eles procuraram o Marinho, tiveram encontros com o Marinho e essa é a suspeita também do Paulo Guedes, que dizem que está furioso com o Marinho e se sentindo traído. Então, esse outro lado também está se esfacelando, os caras querem agora derrubar o teto de gasto, isso vai explodir, o Brasil caminha para o... o presidente do Banco Central, Roberto Campos, está preocupado, está preocupado com uma crise de liquidez, porque é uma situação pré-explosiva do Brasil na economia e não basta sacrificar 50 mil pessoas colocando todo mundo para trabalhar como que é o Bolsonaro, isso não vai dar certo, não é assim que funciona. É um cenário realmente muito preocupante e... todo mundo... Do lado da esquerda da esquerda petista, especificamente da esquerda petista, você tem essa situação há um ano, há um ano, eles estavam atacando o Moro pelos motivos errados e agora mantêm o Bolsonaro pelos motivos errados, porque essa diferença que eles têm com o Moro, que é incancelável, obviamente, faz com que eles não queiram que o Moro tenha razão na história, ao mesmo tempo eles, obviamente, querem manter o Bolsonaro sangrando, a velha tática que deixa o sujeito sangrando para ver se o sujeito chega exângue nas eleições e eles possam ter alguma chance. É o... E não vão ter, se a gente se desmoralizou tão completamente que vai acabar desaparecendo, aos poucos vai desaparecendo até o sumiço completo. Agora, como eu disse no Telegram, o nosso canal no Telegram, aliás, eu convido a quem não está a entrar, antagonista oficial, eu disse ali o que é óbvio, é que não colou essa tática do gabinete do ódio de disseminar fake news, de tentar difamar os adversários, a imprensa, tudo mais, não funcionou com os criadores, com os fetistas, com os blogs sujos do Franklin Martins, os Mavs, não funcionou lá. Com roubo de mensagens do próprio Telegram. Com roubo de mensagens do próprio Telegram, não funcionou lá e não funcionará outra vez, porque as pessoas não são idiotas, não colam. Você imaginar que o Sérgio Moro possa estar associado, porque agora a narrativa com o Guastain dizia essa, o Sérgio Moro estaria associado a corruptos, o Maia, que dizem que estão compondo o Maia com o corrupto, sou eu, sou ele, e a outros personagens, o Aécio, tentando... É a mesma coisa do PT. Exatamente igual. É espetacular, não há diferença. A tal da teoria da ferradura está se mostrando cada vez mais eficaz e nas patas de asno. Ferraduras estão nas patas de asno. Como você acabou de dizer, não colou da primeira vez, agora tem menos, agora que a versão farcesca dessa mesma campanha de formatória vai funcionar menos ainda. Porque a coisa foi, eu repito, ela foi exposta publicamente. A gente tem as mensagens que foram mostradas pelo Moro que são claras. E mais do que isso, o Bolsonaro confessou tudo e no final das contas colocou o Jorge Oliveira no Ministério da Justiça e o garoto na PF. Ele está recebendo o advogado do Flávio Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Isso, para receber sugestões. Neste momento, para receber sugestões. O que mais? E aí, é engraçado, porque aí o gabinete do óleo falou, Bolsonaro não é o primeiro a interferir politicamente na PF. Como se dois erros fizessem um acerto? Bom, sobretudo um erro cometido pelo PT, né? O PT interferia politicamente. Olha, deixa eu explicar uma coisa aos bolsonaristas porque eu vivi bem nessa época e, inclusive, tive um indiciamento por estar falando a coisa certa. O PT interferia politicamente na PF na calada da noite. Não, não abertamente como estão fazendo agora. Então, há uma diferença até mesmo de uma certa compostura, né? A falta de compostura, ela também precisa de alguma compostura na política. e não tem, não tem, o fato é esse aí. Bom, super preocupante tudo isso daí, eu espero que o Celso de Mello deve abrir o inquérito, eu espero que ele seja rápido, porque a gente precisa de definições muito urgentes, né? Espero que o Celso de Mello, que é a única pessoa neste momento que tem autonomia, que está numa situação da carreira dele, prestes a se aposentar, em que pode empeitar essa missão e que faça um pouco de, faça o que tem de ser feito, que é resolver rapidamente as questões. Há muitas camadas aí, né? É. Camada dos procurados do Ministério Público, camada do STF, camada... Não, existe um monte, não existe um monte de camadas. Eu, de todas essas camadas, eu ficaria com o Celso de Mello para ter um pouco de clareza na situação. É isso. Como as pessoas não podem ir à rua, só vão os loucos, né? Os malucos. Ou quem vai à farmácia. Ou quem vai à farmácia. Então, vamos ficar nessa expectativa há algum tempo, acho que eu. Porque, fosse num momento normal, este domingo já teria tido uma manifestação na Paulista. Ah, e grande, grande, sem dúvida. E grande, e grande. E a coisa cresceria, como cresceu no caso da Dilma. A gente acompanhou de perto, né? A gente acompanhou minuto a minuto a queda da Dilma. A gente sabe como é que... Como cresceu, como funcionou. O padrão é mais ou menos o mesmo. É. E a gente não estaria agora no comecinho, não. A gente estaria do meio para o fim já. É. Seria mais rápido, porque é muito mais... No caso da Dilma foi... Evidentemente que havia toda a moldura do petrolão e tudo mais, mas a questão era técnica, né? Era técnica, era complicada, pedalada, era um assunto complicado. explicar para as pessoas. Ela tinha um partido. Ela tinha um partido. Esse aí não tem partido. Enquanto não terá partido, mas terá partido ao Brasil. Ah, em vários pedaços. Em vários pedaços. Bem, vamos lá. É isso. Vamos lá. Abração. Abração, tchau. Tchau.